Ao contrário do tifos antemático que já era conhecido na Europa e nas Américas desde o século XVI a febre maculosa só começou a ser conhecida nos Estados Unidos na virada para o século XX embora os primeiros casos identificados remontassem a 1873 é desse ano o caso de Jonas Williams que foi o primeiro caso relatado no mundo Em 1873 James Cohen, sua esposa e irmão dela Joe William e o sobrinho do Sir Cohen Ernest Rankin moravam no lado oeste do rio num rancho chamado o Corvo Vermelho Um certo domingo, Cohen, Rankin e William foram fazer uma caminhada na montanha após terem subido um pouco mais de 6 quilômetros O Williams falou, eu não estou me sentindo muito bem, vão vocês, que eu fico esperando aqui até vocês voltarem Quando eles voltaram, o Williams estava tão doente para andar que eles o carregaram a maior parte do caminho de volta Quando sua irmã o despiu, encontrou um carrapato nele Um velho índio atravessou o rio e foi buscar o Dr. Bucker O índio disse, Joe, ele doente, Joe, ele morrer E Joe morreu logo depois que o Dr. Bucker chegou A senhora Cova disse ao Dr. Joe estava manchado com uma cobra cascavel Desde então, vários casos da doença que eles chamavam às vezes de sarampo preto, doença azul, febre preta ou febre maculosa ocorreram tanto em Montana como em Idaho Mas esses nomes não eram um diagnóstico exclusivo pois também eram usados para outras doenças A existência dessa doença só foi anunciada à comunidade médica americana com a publicação de um artigo por Edward Maxey em 1899 Isso foi apenas um ano antes que em São Paulo fosse lavrado o primeiro registro médico de uma riqueticiose que foi feito por Adolfo Lutz numa necrópsia no Instituto Bacteriológico Assim, na virada para o século XX Enquanto em São Paulo a comunidade médica pensava estar lidando com casos isolados de tifres antemáticos Em Montana, as autoridades de saúde pública começavam os esforços de pesquisa para identificar a natureza, causa e formas de prevenção da febre maculosa Como os casos da doença só apareciam durante a primavera O povo local a associava com as águas do degelo Pensando que elas trariam consigo alguma contaminação do solo das montanhas ou o veneno de cascavéis que nela se banhava Então, o Conselho de Saúde de Montana enviou uma comissão ao Beaterroot Valley para examinar o solo, a água e a neve Eles chegaram à conclusão que estes não eram os responsáveis por causar a doença e que a questão deveria ser estudada pelos enfoques patológico e bacteriológico Assim, em 1902, os médicos da Universidade de Minnesota, Dr. Wilson e Dr. Chowning foram convidados para levar este estudo a cabo Eles fizeram um levantamento retroativo dos casos registrados até ali pelos médicos que clinicavam no local Chegando a uma lista de 114 casos com 71% de letalidade no período de 1885 a 1902 Eles pensaram ter encontrado o agente etiológico que chamaram de piroplasma hominis no sangue dos doentes Fazendo uma analogia com outras babesioses conhecidas Eles propuseram a teoria de que a doença era transmitida pelos carrapatos Nos anos seguintes, o nível federal se envolveu com a investigação Enviou vários outros profissionais para continuar a pesquisa Alguns concordaram com a teoria do piroplasma e dos carrapatos Mas outros discordaram Em 1906, o pesquisador da Universidade de Chicago, o Dr. Howard Taylor Ricketts Resolveu dedicar-se a esclarecer se as teorias do piroplasma e dos carrapatos eram corretas Ele conseguiu Descartou a teoria do parasita sanguíneo e confirmou a da transmissão pelos carrapatos E a dedicação de Ricketts a esse trabalho de investigação foi memorável Ainda mais que ele não recebeu do estado de Montana nenhuma remuneração pelo seu trabalho Apenas lhe cobriram alguns custos para pesquisa Consta do relatório do secretário de saúde de Montana de 1906 as seguintes palavras Este ano nós podemos suprir o Dr. Ricketts com dois matados Isto foi magnânimo por parte do grande estado de Montana O extravagante gasto de 40 dólares para tentar descobrir a fonte de uma doença Que reclama as vidas de 8 a 15 de seus cidadãos a cada ano Se este trabalho deve ser feito, se as vidas têm algum valor, simplesmente tenhamos o dinheiro para trabalhar E os recursos foram providos, permitindo que Ricketts, de 1906 a 1909, esclarecesse diversos pontos acerca da febre maculosa Que o agente infeccioso não podia ser cultivado em meios de cultura Que era grande o bastante para ser retido por meio de filtros bacteriológicos Que tanto as pessoas quanto os animais que se curavam ficavam imunes à febre maculosa Que o carrapato vetor tinha um ciclo de vida trioxeno Que as larvas infectadas mantinham a infecção quando ninfas E de igual modo, as ninfas mantinham a infecção para o estágio adulto E que as fêmeas adultas transmitiam a infecção para os seus óculos Que o carrapato não era um vetor mecânico, mas realmente desenvolvia uma infecção no seu organismo Que o porquinho da Índia era um animal altamente sensível a Rickettsia Servindo para a prova laboratorial Assim, em 1908, dos nove casos registrados em Montana Seis já tiveram confirmação pela prova de inoculação em cobaias Ele ainda iniciou pesquisas no sentido de identificar quais espécies silvestres Podiam fazer o papel de reservatório das Ricketts Também tentou desenvolver uma vacina e um soro contra a febre maculosa E chegou a visualizar o agente infeccioso, mas não o identificou Porém, em 1909, não houve mais recursos para a continuação das pesquisas E Ricketts se transferiu para a cidade do México Afim de investigar o tipo de sintomática Ele planejava concluir essas investigações até o início da primavera de 1910 Há tempo de retornar ao Beach Booty Valley e continuar os estudos sobre a febre maculosa Por isso, marcou seu retorno do México para o dia 20 de abril de 1910 Infelizmente, no afã de terminar o trabalho há tempo Ele acabou se infectando e caiu doente de tipo exantemático Dois dias antes da data do seu retorno Vindo a falecer no México em 3 de maio de 1910 Vimos até agora o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Mas, antes de voltarmos à história dessa Rickettsiosa em São Paulo Ainda devemos verificar o que estava sendo descoberto do outro lado do Atlântico O que faremos no nosso quarto episódio Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Ainda devemos verificar o que se conhecia sobre a febre maculosa na primeira década do século XX Obrigado.